Há pouco mais de um ano eu fui eleito pelo povo para o cargo de vereador. Lá pra cá aconteceu diversos desafios, ações e avanços em várias áreas. Tive muito requerimento aprovado e atendido, entre eles, na educação. Duas escolas foram totalmente reformadas e reinauguradas. A Escola Municipal Conquiste da Lagoa, a Escola Nossa Senhora de Fazio, no assentamento Macau, através de requerimento que eu apresentei na Câmara. A reforma da nossa Escola Conquista da Lagoa, que é onde trouxe muita melhoria para a nossa comunidade, aos nossos alunos, trouxe também dois banheiros, masculino e feminino, com acessibilidade, as duas rampas com acessibilidade também, melhorou muito para nós funcionários, para nós alunos. Com o recurso próprio da Câmara, um VEC foi adquirido para facilitar e promover ainda mais eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo poder nativo deste município. Na zona rural, várias estradas que dão acesso a importantes assentamentos, receberam as melhorias e através do meu requerimento. Obviamente, daqui a um tempo atrás, era muito ruim, muito ruim mesmo, até mesmo de pé, tinha como a gente estar trafegando, inclusive para transporte de alimento, porque aqui tem muitos moradores que têm suas hortas, e aí precisam levar para um lugar mais longe as suas hortaliças, e aí com a estrada que estava muito ruim, não tinha condições. Felizberto, está de parabéns, ele e todos que estiveram junto nesse trabalho, a gente só tem a agradecer a comunidade da Conquista da Lagoa e todos os moradores aqui do assentamento. No dia de entrar o Filho de Deus, que ia mostrar a sua estrada para nós, que nós nunca possuímos um dia da vida. Isso aqui foi a maior alegria do mundo, e o senhor vai ser feliz, entendeu? O senhor vai ser feliz. No esporte aponemos várias competições, pois sei a importância que tem na vida dos atleticos. Iniciamos juntamente com os colegas vereadores, e com o apoio do deputado federal Luiz Mendes, e da deputada estadual de Helena Tempo. O projeto Ascena de Movimento contou com a participação de centenas de mulheres. Eu vou continuar trabalhando pela minha cidade. Graças a Deus, eu sinto um ano de obra aqui, na região aqui todinha, do nosso assentamento aqui. Todo o segredo da Bíblia, um muito prefeito do segredo, muito bom. O nosso amigo aí, o nosso presidente da Cama, está junto com a gente direto, graças a Deus. O prefeito está trabalhando bem aqui, porque nós está dispostos. Esse ano não tenho dificuldade de descoamento, não. Agradeço os meus colegas vereadores e o prefeito Aluísio, e o secretário pela parceria que tenho rendido grandes frutos.